Bocas de lobo entupidas na rua Vereadora Aparecido de Araújo, no Parque Industrial Abelino Alves Palma, tiram o sossego dos moradores. A Raquel Ribeiro está no local e traz pra gente mais informações. Boa noite, Raquel. Olá, Zanuelo. Boa noite pra você, pra todos que assistem nesse momento ao Jornal da Clube. Infelizmente, tem que ver essa cena, né? Essa água parada aqui já há muitos meses. Os moradores, então, reclamam, pedem a ajuda aí do poder público. Vejam só, uma água que já forma até lodo, né? Não precisa nem dizer muitas coisas. As imagens valem por si só. Mostram aí até restos de alimentos que as pessoas jogam, entulhos, né? Uma água parada, suja, mas parece uma lagoa, como a gente pode ver. As bocas de lobo por aqui estão entupidas. O Daerp também não tem passado muito por aqui. E quem diz isso é a moradora, é a senhora Maria de Lourdes. Muito boa noite, senhora Maria. Você já vem reivindicando o problema há algum tempo? Sim, várias vezes, né? A gente tem ligado e pedido ajuda e a gente não tem conseguido obter resposta, né? E a gente resolveu estar chamando aqui pra gente estar mostrando a situação que a gente tem vivido neste lugar. E isso aqui tá trazendo doença pro povo. Tem hora que enche muito, quando chove, né? Que transborda, enche as casas. Você me disse, inclusive, que tá acontecendo esse problema aí, né? De entrar essa água nas casas das pessoas. É, justamente. E quando a água levanta, enche os vasos, né? Os esgotos, elas transbordam. E isso tem causado muito dano pra nossa vida aqui no bairro. Dá pra nossa rua, né? E o trânsito fica complicado também. Fica complicado o trânsito aqui, porque se a gente tá aqui, o carro passa, joga água pra cima da gente. É, ok. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí a moradora pedindo uma colaboração. A Secretaria de Infraestrutura informou que deve vistoriar o local pra desentupir essas bocas de lobo aqui. Já o da EPE informou que vai verificar e tomar providências amanhã mesmo pra fazer o reparo aqui. Zanuelo, é com você. Que seja logo mesmo, né, Raquel? Obrigado. Hoje aí no Parque Avelino Palma, junto com a senhora Maria de Lourdes.